Pode se aproximar aqui. Pode ir mais pra cá. Como é o nome da senhora? Parecida. Parecida, o seu? Márcio. Luan. Luan. Qual foi o milagre com o agrotratamento na Parecida? É o Luan, é meu sobrinho, e ele estava numa situação muito difícil, onde os médicos não davam nada pelo Luan, e toda semana eu ia no hospital visitar o Luan, meu esposo trabalhava na ambulância, também ele ia visitar ele, e eu levei a água pra ele. E estava muito mal? Estava muito mal, muito. Aquela foto ali é sua, você tinha o quê? Eu tive uma falência no fígado devido a uma cirrose, mesmo sem ter nenhum contato com bebida. Bem novo e teve essa cirrose. Sim, senhor. Falência do fígado? Você ficou quanto tempo internado? Fiquei um ano internado e tive três comas. Tive um coma de dois meses e quase três meses, aproximadamente. Ele estava mais morto do que vivo. Mais morto do que vivo. O médico deu um por cento de vida. A senhora está chorando e ele também. O médico o quê? Deu um por cento de vida pra ele. Um por cento? Você só ouviu a palavra de morte? Só ouvi a palavra de morte. Aí eu virei pra minha prima e falei pra ela assim, você crê que o Luan vai sair dessa situação? Eu vou toda semana vir aqui, trazer água pra ele, e eu tenho certeza que o Luan vai sair dessa situação. Em nome de Jesus. E saiu? Saiu. Você é um milagre. Sim, senhor. Tá aí bonito, forte. Cheguei a quarenta e cinco quilos mesmo. Você tem um metro e quanto? Tenho um e noventa. Um metro e noventa. Chegou a quarenta e cinco quilos. Quarenta e cinco quilos. Olhando sua foto ali como você estava doente. Ninguém diz. A senhora levou água com muita fé. Com muita fé, bicho. Você só tinha Deus pra se agarrar em relação a isso. É. E vendo ele hoje assim. Ai, a gente nem acredita. É só um milagre mesmo. Foi Deus. É. Deus abençoe. Meu esposo, quando ele foi lá visitar ele, com a colega dele, ela ficou olhando assim, não sabia o que falar, né? Era muito feia a situação dele. É. Mas Jesus fez isso aqui, ó. Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. História bonita, né? Vamos com Deus.